Eu vou me reunir com a Polícia Civil e Militar, nós vamos fazer um mutirão nessa questão de roubo e furto de carro. Mas era preciso checar os desmanches da região, passar um pente fino aí nos desmanches. O governador, Geraldo Alckmin, também foi questionado sobre a instalação de um centro de detenção provisória em Limeira, já que o CDP de Piracicaba, para onde são enviados os presos da cidade, registra quadros de superlotação. O prefeito, Orlando Zovico, cobrou a mudança nos planos do governo estadual, que pretendia instalar no município um centro de progressão penitenciária, conhecido por CPP, o que não resolveria o problema de Limeira. Governador, seria até um pedido que eu faria em nome de todos os delegados e em nome de todos os juízes da cidade, para fazer essa mudança. Por favor. Nós precisamos de uma nova unidade prisional, porque, à medida que a polícia está trabalhando, reduzindo o homicídio, ela prende muito mais gente. Onde é que coloca os presos? Então, precisa ter modernos centros de detenção provisória. Havia uma discussão em relação ao local, então, nós cancelamos esse processo licitatório, pedimos ao município que indicasse um novo local, esse novo local foi indicado, e se não tiver maiores problemas, na hora que estiver pronto o projeto, vai ser licitado. Obrigado.